Fala cozinheiros, tudo bem? Vamos para mais uma receita hoje e dessa vez um clássico da culinária, um filé mignon à parmegiana. Vamos nessa? Cozinheiros, eu separei aqui um pedaço de filé mignon, limpei ele, tirei toda a gordura, todas as fibras, beleza? E cortei ele em pedaços de aproximadamente quatro dedos de espessura, ok cozinheiros? Agora galera, vamos pegar um plástico, tá bom? Vamos colocar sobre a nossa carne e vamos bater. Essa técnica ajuda a não fazer muita sujeira, tá bom galera? Beleza cozinheiros? Agora é só temperar com sal e pimenta, super prático. Dos dois lados passe sal e pimenta, ok cozinheiros? Na sequência vamos empaná-lo. Ok? Primeiro a gente passa ele na farinha, empane bem na farinha, retire o excesso e vamos para o ovo. Mergulhe ele numa mistura batida de ovo e na sequência vamos passá-lo na farinha de rosca. Ok cozinheiro? Empane bem e reserve. Cozinheiros, vamos para o nosso molho de tomate. É um molho bem fácil e bem rápido de preparar, tá bom? Tudo que você vai precisar é de uma passata de tomate, tá bom? É um molho que você compra que ele é mais natural, beleza? Sem muitos conservantes, é só um tomate processado. Ok cozinheiros? Agora vamos pegar uma frigideira, um pouco de manteiga. A manteiga que eu estou usando é uma manteiga clarificada ou manteiga guia, tá bom? Ela é mais saudável, mais saborosa. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de como eu preparar essa manteiga. É só deixar aí nos comentários, tá bom galera? Bom, o nosso molho é bem simples. Manteiga, alho picadinho, deixa dourar, joga o nosso molho, tempera aí com sal e pimenta. Eu gosto de colocar uma colher de açúcar, para tirar um pouco a acidez do nosso molho. Coloque bastante manjericão e deixe refogar por alguns instantes. Ok cozinheiros? Bom, agora vamos fritar os nossos filés. Frigideira, manteiga clarificada e vamos deixar o nosso filé dourar dos dois lados. Vai ficar bem crocante, fogo alto hein galera? Aí você escolhe o ponto que você quer, eu gosto de deixar ele mais ao ponto. Agora vamos prestar para o final. Vamos pegar o nosso filé, colocar numa forma, nosso molho de tomate por cima. Olha como ele fica bem encorpado e o sabor gente, muito bom hein? Cozinheiros, coloque algumas fatias bem generosas de mussarela por cima, quanto mais melhor, ok? E agora leve para o forno até gratinar, beleza cozinheiros? Olha como ele fica lindo galera, esse filé fica maravilhoso. Nossa, está dando água na boca aqui. Ok cozinheiros, aqui está o nosso filé parmegiana coberto com muito queijo, beleza? Cozinheiros, deixe um like bem gratinado no nosso canal e se inscreva, ok? Fiquem com Deus, até a próxima, fui!